É o que fala ali em Galatas 5.18, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E quem está debaixo da lei? Não é guiado pelo Espírito. E quem está debaixo da lei? Praticamente todas as igrejas do Brasil. Praticamente quase 100% das igrejas do Brasil não são guiadas pelo Espírito. É simples assim. É duro ouvir isso. Mas todas estão debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Você está no caminho para se enxergar a Deus que não seja Cristo. Uma outra condição. Uma lei é uma condição. Qual condição que você se enxerga a Deus? Qual condição que você se vê diante de Deus? Qual condição que você olha o próximo diante de Deus? É por isso que é importante entender o que é Espírito. Olhar o próximo segundo o Espírito. O que o Espírito me diz? Quando a gente entende o que é Espírito, fica fácil. O que o Espírito me diz? O religioso vai achar que é uma vozinha no teu coração. Não. O que a palavra me diz? A palavra da verdade me diz. Eu tenho que olhar o próximo limpo. Então, eu estou olhando o segundo o Espírito. Olhando o próximo limpo, porque o Espírito me diz que ele está limpo por causa de Cristo. Eu estou olhando o segundo o Espírito. O crente olha o próximo segundo o Espírito? Não. Você vê facilmente a Bruna surfistinha lá, a prostituta, condenando o gay ao inferno. Estava olhando o próximo segundo o mérito do próximo e não segundo o mérito de Cristo. Se ela estivesse olhando o gay segundo o mérito de Cristo para a salvação diante de Deus, ela veria o gay salvo. Ela está colocando uma condicionante em um cara ser gay para ir para o céu ou não. E a condicionante é Cristo, é a lei da fé. Ela é guiada pelo Espírito? É óbvio que não. É óbvio. E a prostituta de rua? Eu não sei. E o cara que matou 300 mil galáxias, destruiu com uma bomba nuclear? Eu não sei. Mas a Bruna surfistinha, a Bruna Carla, não é guiada pelo Espírito. É isso aí, Nido. Por que assim? Feria a grandeza de Deus, seria um Deus falido, falho e imperfeito, se Ele criasse as coisas e precisasse estar fazendo manutenção nela todo dia. Todo dia Deus tem que controlar a saúde do povo dEle, da criatura dEle. Todo dia Ele tem que ver como é que estavam os governantes. Porque aí seria um Deus fraco, que criou algo que Ele não consegue controlar. Que criou algo que não consegue se tornar independente. Até mesmo de forma natural, o ser humano, uma mãe, ela gera um filho no seu ventre, né? O menino nasce, até aí, a mãe cuidando e tal, protegendo, porque o menino ainda não aguenta caminhar. Chega uma certa idade que o filho, ele cresce, ele começa a trabalhar, ele se torna independente. E ele vai viver a vida dele só, totalmente independente da mãe. Por que que o ser humano, sendo um ser pensante, né? E precisaria a vida toda, desde o nascimento até a morte, de ser controlado por Deus? Seria um Deus muito fraco, né? Para fazer suas criaturas e ter que estar controlando elas todo dia. Então, quem diz assim, tudo está no controle de Deus, tem um pensamento muito fraco acerca de Deus. De um Deus que cria suas coisas e tem que estar todo dia fazendo manutenção nelas. Ou é, Jordão, teve um vídeo aí, o cara do Talibã, no meio da rua, cheio de soldado, deu um tiro na cabeça da mulher. E logo depois ele orou, Alá. Ele falou que Alá queria que ele fizesse aquilo, deu um tiro na cabeça da mulher. Deve ter ido para casa, com a família dele, feito churrasco, assistido a novela Talibã lá, e dormiu tranquilo. Por quê? Ele botou a culpa toda em Alá. Não é assim que o crente faz? Tudo que ele faz, não, porque está na Bíblia, porque Deus quer sim. Dorme tranquilo. A pessoa olha para o gay lá, manda ele para o inferno, os católicos para o inferno e vão dormir tranquilo. Por quê? Colocam tudo na mão de Deus. O Talibã colocava na mão de Alá. Hitler devia colocar a culpa em alguém, né? Para seguir a raça ariana. O judeu põe a culpa também em Deus. E assim vai. Aí as pessoas fazem atrocidades, pregam atrocidades e vão dormir tranquilas. Igual o anjinho. Igual os soldados nazistas que matavam milhares de judeus iam para casa dormir tranquilo. Ele e a família dele. Mas aquela questão não é nem o dízimo. A questão não é o dízimo. A questão é por que a pessoa quer dar dízimo. O problema não é a lei. Por que a pessoa quer cumprir a lei? Por que a pessoa não mata, não rouba? Por quê? Por que ela não adultera? Por quê? Esse que é o problema. Por que se ela não adulterar para ser salva, aí ela adultera. Se ela não roubar para ser salva, para agradar a Deus, aí ela rouba. Se ela pregar para o próximo, não roube para você se salvar, ela já está roubando. A própria pessoa que fala isso, já está roubando, já está adulterando. Quando você olhar para o próximo com um olhar impuro, você está adulterando já. Está prostituindo, está mentindo, está negando a Cristo. É só olhar para o próximo com um olhar impuro. Já nega a Cristo. Então a questão é essa. A questão não é o dízimo, não é o batismo. A questão é por que ela faz isso. Por que o pastor manda fazer isso? Se eu quiser dar dízimo, eu dou. Se eu quiser dar o meu dinheiro todo na próxima igreja, eu dou. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Se eu quiser dar dinheiro para minha esposa, eu dou. Qual o problema? Não tem problema nenhum. O problema teria se eu desse dinheiro para ela, para transar com ela. Aí teria problema. Quem é casado aqui, não gosta de receber dinheiro do marido? Agora, se o teu marido oferecer dinheiro para ter sexo, ele vai estar chamando você de quê? De prostituta. Aí que tem problema. Você entende a diferença? Quando a gente quer pagar algo que Deus já deu, que é de graça, ele oferece de graça, a gente chama ele de prostituta. Esse que é o problema. Agora, se a pessoa quer dar dinheiro, não tem problema nenhum. Quer guardar o sábado, não tem problema. Então, ela tem que lembrar disso. Quando eu dou dinheiro para a esposa, você, para o marido, eles adoram. Agora, imagine a mulher dar o dinheiro para o marido e falar assim, olha aqui, 300 reais para você transar comigo. O que vai estar se manifestando aí? A prostituição que se manifesta. A pura prostituição. Dar dinheiro, não tem problema. O problema é qual a intenção que você faz daquilo. Esse que é o problema. Então, antes de querer explicar o dízimo para o escravo, o sábado para o escravo, tem que explicar para ele que ele não é escravo. Aí, depois que você explica para o escravo que ele não é mais escravo, se ele quiser dar dízimo, não tem problema nenhum. Ele não vai estar tentando comprar a carta de alforria, ele vai dar porque quer. A gente não guarda o sábado, o Natal? Tem algum problema? Todo ano a gente fazia o Natal? Não tem problema. O problema teria se a gente fizesse o Natal para agradar a Deus, para se salvar, para se justificar. E alguém fala, olha, se você não fizer o Natal, você vai para o inferno. Aí a pessoa vai e faz o Natal. Esse que é o ponto. Então, antes de explicar se dízimo era certo ou não na época, se sábado é não, se está na Bíblia, fale do Evangelho. Fale para o escravo que ele não é mais escravo. Não adianta eu pregar, explicar o dízimo para o escravo, e se tem sábado ou não para o escravo, e o escravo continuar achando o meu irmão, por exemplo. Ele entende que não tem que dar mais dízimo. Na Bíblia está lá, ele entendeu. Só que ele é um escravo. Ele continua escravo, porque ele é um legalista. Então, primeiro, tem que falar para o escravo que ele não é mais escravo. Primeiro. Senão, a gente vai ficar perdendo tempo explicando sobre o dízimo. Não, porque o dízimo, sabe, era para os levitas, não era dinheiro, era comida. Enche o saco isso. As pessoas adoram ficar explicando. Não, porque era comida, não era comida, blá, 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 blá. Aí o escravo sabe que não tem que dar mais dízimo, porque o irmão explicou que não tem que dar mais dízimo, escravo. Mas o irmão não explicou para ele que ele não é escravo, que ele é filho. Esqueceu de explicar. Pregou ainda que ele é escravo, é pecador, está sujo diante de Deus. Aí o escravo está cheio de cultura agora. O escravo, ele tem uma cultura top. Ele sabe que não tem que dar mais dízimo, sabe que não tem que guardar o sábado, sabe todos os versículos. Mas não sabe que é filho. Aprendeu de alguém que não explicou para ele que ele é filho. Mas é um escravo cheio de cultura. Imagine um escravo cheio de cultura, trabalhando de graça na fazenda. Mas o cara é estudado, o cara fez faculdade. Mas ninguém contou para ele que dá carta de alforria da princesa Isabel. Sim, é um processo. O apóstolo Paulo fala, quem me livrará desse corpo do pecado? Esse corpo de entendimento do pecado, né? Depois que a gente entende o que é pecado para o apóstolo Paulo, a gente começa a entender. Depois que a gente entende o que é corpo, que ele fala corpo, porque a maioria dos teólogos no Brasil entende corpo como literal, mas não é literal. Tanto é que o apóstolo Paulo sofria dores de parto. Então, a gente começa a entender. Corpo, esse corpo de entendimento. É como se a pessoa estivesse com um corpo cheio de lama antes da graça e a palavra, que é a água, vai lavando essa lama da pessoa. É um processo, realmente. Só que tem pessoas que são muito legalistas, muito mesmo. E elas não conseguem aceitar algumas coisas. Aqui, por exemplo, a gente aceita tranquilamente Hitler salvo. A maioria aqui acha impossível ver Hitler salvo. Por quê? Quando você vê outra pessoa, condena outra pessoa, você nega Cristo. Então, não tem como ver. Então, a gente conseguiu tirar esse corpo do pecado. Claro que, de vez em quando, a gente tem deslizes de legalistas, porque tem muita gente aqui que ficou 30, 40 anos no legalismo. Então, fica na psique da pessoa, julgar o próximo, condenar o próximo, etc. Então, mas a gente vai devagarinho, vai lavando. O apóstolo Paulo, ele pregou quase 30 anos, né? No começo, não deve ter sido fácil, deve ter lutado. Mas, você vê ali que foi enviado o mensageiro de Satanás para ele, que é o mensagem do Evangelho, né? Quando você entende que o preço já foi pago, acabou. Tem que entender o espírito da coisa. Se a pessoa não entender o espírito da coisa, sabe aquela expressão no português? Você entender o espírito da coisa? É difícil entender, mas quando a pessoa entende, já era. Ela vira a chave, nunca mais ela tem um olhar de condenação para o próximo. Aí, ela pode falar que crucificou a carne. Quando se entende o que é carne, né? Também os teólogos do Brasil, eles entendem que carne é o cara roubar, matar e fumar, né? Entendeu? Mas, quando você entende essas palavras aí, e você lê os versículos, aí você vai... Você vira a chave, não tem como não virar a chave. Mas, algumas pessoas preferem ficar no legalismo, né? O corpo do pecado é muito forte. Tanto é que pouquíssimas pessoas entendem a graça. No Brasil, tem 60 milhões de crentes ilegalistas. E quantos que entendem a graça? Muito pouco. Muito pouco no mundo. A graça pura. Porque, aqui no Brasil, o Geraldo, o Caleb, o Cristiano França, eles não entendem a graça. Eles pregam, falam sobre graça, mas eles começam pelo Espírito e terminam na graça. Você viu o Caleb? Eu botei o vídeo dele. Quanta merda ele falou no vídeo dele? Colocando obras que o Espírito faz você se comportar bonitinho, assim, assado. Isso não é graça. O que o Caleb prega, o Geraldo prega e o Cristiano França pregam, não é evangelho da graça. Com certeza não. Não é não. É exatamente. Quando fala carne e sangue não herda o reino, é o esforço humano. O sacrifício humano. Não tem nada a ver com o literal. Uma vez o mensageiro falou isso antes de ontem, no literal. Não é no literal. Todo mundo prega que o físico não vai para o céu. Só que não está falando isso. A carne e sangue, o sacrifício humano, não tomam posse do reino. O assunto é reino de Deus. Eu não posso falar que é lá no céu. O reino de Deus não tem nada a ver com o céu no futuro. O carne e sangue não herda o reino. Exatamente. O sacrifício humano está debaixo da lei, se esforçando. Você não vai tomar posse nunca do reino. Só se tomar posse quando a justiça exceder a dos escribas e fariseus. Quando a sua justiça exceder a dos escribas e fariseus, que é a justiça de Deus, aí você toma posse do reino. O que acontece com a gente? Por que a gente tomou posse do reino? Porque a nossa justiça não é nossa. Não é carne e sangue. Não é meu esforço. É o esforço de Cristo. Uma coisa tão simples. Agora, colocar isso no literal é o que os teólogos colocam. Está vendo aqui? Está escrito que o teu corpo físico não vai para o céu. Blá, 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 blá. Exatamente é isso que fala ali em Gálatas 5, 18. Que se você é guiado pelo Espírito e você não está debaixo da lei, ora, as obras da carne se manifestam. E essas pessoas não herdam o reino. Cara, mas é muito complicado. Porque herdar o reino é você tomar posse. Como? Cara, é fácil saber como a pessoa herdou o reino ou não. Só você perguntar para qualquer crente, você tem pecado diante de Deus? Ele vai encher o peito e falar que sim. Uma pessoa que fala que está suja diante de Deus, herdou o reino? Óbvio que não. Por que ela fala que está suja diante de Deus em pecado? Cara, isso é matemático, ela usou o cérebro. O que é pecado? É transgressão da lei. Ela está falando que está em pecado, está se chegando a Deus pela lei. Quem está debaixo da lei não herda o reino. Por isso que eles gritam que tem pecado diante de Deus. Porque a mente dele está baseada na lei e não em Cristo. Isso é uma coisa, até que se botar o cérebro para raciocinar, vai entender, cara. Que é difícil no começo, mas é uma coisa que tem lógica e coerência. E o ser humano, quando tem lógica e coerência, tem que, porra, realmente tem sentido. Aquelas pessoas que estão debaixo da lei, baseadas na lei, que dizem que tem pecado, que estão sujas diante de Deus, não tomaram posse do reino. O que é o reino de Deus? É você ter a consciência que está limpo. Por que você tem a consciência que está limpo? Por que você está baseado em Cristo e não em você? Isso é muito simples depois que se entende. Não tem como não entender isso. É igual você falar dois mais dois. Tudo bem, a pessoa, de repente, nem acredite nisso. Mas entender, ela precisa entender. Quando eu falo que dois mais dois são quatro, não tem como negar. Ué, se a pessoa falar que tem pecado diante de Deus, que é todos os crentes no Brasil, eles estão baseados na lei. Por que baseados na lei? Porque eles estão dizendo que estão em pecado. O pecado é a transgressão da lei. Estão dizendo que estão sujos ainda diante de Deus. Mas quem está baseado em Cristo, estão em Cristo, que crucificaram a carne, falam que estão limpos. Isso aí é matemático até. A pessoa que tem um pouquinho de boa vontade, ela entende isso. É, o problema é que as pessoas sempre entenderam que o dom de Deus é a fé para crer. Aí faziam uma ligação errada. Que Deus ia dar fé para a pessoa que era escolhida. Aí ele cria. Que é uma coisa, uma falácia. Um dos erros antológicos da teologia no mundo. Praticamente unânime. Todo mundo acha que, se perguntar a qualquer teólogo do mundo, eu creio que aquela fé ali é fé de crer. Aí cria essa falácia. Que a pessoa só vai crer se Deus quiser que ele crê. E é aquela coisa toda que a gente já conhece. Só que não é. A fé ali, a gente sabe hoje, que é a fé da fidelidade de Cristo. Não tem nada a ver com fé de crer. Mas essa linha de raciocínio errada, do fundamento que o Mário fala tanto, leva a interpretações erradas. É igual, pela graça sois salvos mediante a fé. Outro erro teológico do mundo inteiro. Tanto legalista, gracista, católico, todo mundo concorda que aquela fé ali é de crer, mas não é de crer. Pela graça sois salvos mediante a fidelidade de Cristo. Aí as peças se encaixam. Que a graça, o favor e merecido. O dom gratuito, que fala em Romano 5,16. E o dom gratuito, que é a justiça de Deus, só pode vir da fidelidade de Cristo, da obra dele, do preço pago. Aí fica tudo encaixado. Só que esse erro teológico leva ao quê? A facção, a acepção de pessoas. E o crente adora a acepção de pessoas. Ele gosta de sentir o salvo e o outro condenado. Mas quando a gente crucifica a carne, a gente não vê mais ninguém condenado. Não tem facção. Não tem acepção de pessoas. Acabou. É quando o entendimento fica puro. Agora, o crente gosta de falar que ele é salvo e o próximo que se dane. O chinês que se dane, o japonês, o muçulmano, o indiano, o viadinho, o viadão, o ateu, condenados. Mas eles são salvos. Porque se não se fosse assim, Deus está no controle de tudo. Então, todo ser humano morreria de velhice. Poderia comer o que quisesse comer, poderia andar do que quisesse andar, poderia se comportar do jeito que quisesse, aguentar pancada, sofrer o que quisesse, e não morreria. Morreria de velhice. E, na verdade, nem sofreria esses danos. Por quê? Porque Deus controlando, o homem não sofreria acidente, o homem não ia adoecer, o homem não iria sentir nenhuma tontura, nenhuma dor de cabeça, o homem não iria ter dificuldade de sobreviver, não iria haver pobreza, não iria haver corrupção. Por quê? Porque quem está no controle é aquele que gosta de tudo perfeito. É aquele que é perfeccionista no criar. O Gênesis diz isso. E viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Então, se ele tivesse se mantido no controle de tudo isso, as coisas não teriam arruinado. Por quê? Porque ele fez tudo muito bom. Mas ele fez tudo muito bom. Inclusive, eu considero perfeito e entregou ao homem. Sujeitai essa terra, domine essa terra, os seres que existem nessa terra. Tudo isso eu dou para vocês como alimento, eu dou para vocês como transporte, eu dou para vocês como tudo. Sujeitem a terra. Dominem sobre os peixes, sobre os que estão na água, sobre os que voam no céu e sobre os que caminham na terra. Sujeitem todos. Deus deu o controle de tudo e de todos ao homem. Agora, o homem é que precisa fazer reparos na sua administração, naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Só que todas as coisas, embora não estejam, embora Deus não esteja no controle de tudo, porque Deus não tem uma cabine de controle para ele ficar monitorando todos os movimentos dos seres humanos que a cada um segundo está cometendo erros, equívocos, tropeçando, caindo. Imagine Deus numa sala de comando controlando todos os movimentos, todas as decisões, as atitudes, os tropeços dos homens aqui na terra e ainda tendo um bilhão de galáxias para ele ainda monitorar. Já pensou? É um Deus bem ocupado, né? Já pensou se ele não tivesse pré-determinado leis que que regem esses mundos, esses universos, essas galáxias? Ele não merecia ser chamado de Deus. Eu prefiro acreditar que existem leis pré-determinadas por Deus que fazem com que a vida, independente do plano físico, literal ou invisível, espiritual, toda forma de vida ela segue um plano, um plano e uma lei que organiza essa vida. Essa lei que organiza esse e qualquer outro plano de vida existente é algo já pré-determinado por Deus. E tudo que foi determinado por Deus para que organize essa vida acontece de forma natural. O homem nasce, mas para o homem morrer ele precisa sofrer a deteriorização do corpo. Deteriorização do corpo. Porque se o nosso corpo físico fosse eterno, o homem nunca morreria. então quando é que o homem morre é quando o físico não resiste mais viver. Aí o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. E isso não é ruim. Por quê? Porque isso segue a lei da vida natural. O corpo físico não aguenta, aí ele padece, segue o ciclo da vida. Alguns estão nascendo, crescendo, envelhecendo, enquanto outros também estão morrendo. Para que o ciclo da vida continue. Se as pessoas não morressem, com esse tanto de gente que existe no mundo, a população, o povo estão aí, falam em redução populacional. Imagine se desde Adão até hoje todos os seres humanos existissem, as pessoas que a gente ama, todos estivessem ainda existindo. Não caberia, não. Não tinha lugar para ninguém no mundo, não. No mundo, não. A questão, Jonathan, é que o homem ele é um ser naturalmente egoísta. Ele só acredita que a coisa é boa quando a coisa está favorável à sua vontade ou à sua necessidade. Os seres humanos esquecem que existe algo chamado relatividade. aquilo que de repente é bom para mim, para você já pode ser mal ou já pode ser ruim. O bem que para mim é o bem, para você pode ser o mal. Aí os homens julgam, fazem um pré-julgamento da grandeza de Deus, da onipresença, ciência e potência de Deus de acordo com o seu próprio entendimento. Por isso que a conta nunca fecha. Entendeu? Porque eu julgo Deus bom se tudo estiver dando certo para mim. Se as coisas estiverem dando errado, Deus não. Não é Deus que... Isso não vem de Deus, não. Isso é coisa ruim. Isso vem do diabo. Aí já cria um outro personagem para poder usar como bode expiatório. Um Deus que cria tudo perfeito, assume o controle de tudo como o mensageiro está dizendo que Deus está no controle de tudo. Um Deus que cria tudo perfeito, um planeta perfeito, um mundo perfeito, uma vida perfeita, uma natureza perfeita, o homem perfeito, inclusive imagem e semelhança. Aí Deus vai assumir o controle desse homem, dessa natureza, dessa vida, desse planeta. Olha só, controle de tudo. E desde o dia em que tudo foi criado e que Deus assume esse controle, as coisas começam a ir de mal a pior. o homem peca, aí o irmão, o filho desse homem que pecou, mata o seu irmão e aí começa. Homem matando homem, mulher abortando, as pessoas tirando a vida do seu semelhante, sacrificando suas crianças para deuses, pagãos, jogando o filho com vida ainda dentro de uma fornalha e decapitando mulheres e decapitando homens e reis governando de forma iníqua, porque iniquidade é fazer um julgamento injusto. Então, os reis fazem um julgamento segundo o seu bel prazer e Deus no controle. Agora, imagina um Deus que faz tudo perfeito e não consegue controlar a perfeição daquilo que ele criou. O mundo só está indo de mal a pior. Esse Deus aí é o Deus do mensageiro, não é o meu não. Só deixando claro aqui que o Deus que criou todas as coisas, que criou esse planeta, que criou esse mundo, o Deus que eu e que no meu entendimento criou todas as coisas, ele não se assentou no seu trono, na sua cadeira e segurou um controle na mão e ficou tentando organizar a vida do homem. Ele deu ao homem esse poder de decidir, de fazer, de desmanchar, de refazer, de se retratar, de cair, mas também de se levantar, porque isso é algo que está sob o controle do homem. Então, o homem erra, o homem tem que se retratar, o homem cai, é o homem que tem que se levantar.